E galera, o ADM acabou de postar um novo vídeo com um novo código E nós, galera, é isso mesmo, a gente vai tá pegando esse código E vamos ver o que é que esse código vai dar Será que é reset? Será que é dobro de XP? Ou vamos dizer belly, né galera? Porque ele não traz código de belly Mas eu creio que seja aí dobro de XP Pra ajudar vocês aí a se preparar pra atualização Então vem comigo porque nesse vídeo também A gente vai fazer um mega sorteio, era pra ser dois Mas como esse vídeo, galera, foi um novo código A gente tem que tá postando esse vídeo rápido, tá? E também vou tá mostrando aí todos os códigos atualizados aí Para iniciante, pra quem não pegou, tá galera? Um vídeo gravado, vai ter um novo código, igual eu falei pra vocês Mas vai ter uns códigos aí que eu já gravei Mas é pra galera que vai pesquisar, beleza? Então vem comigo, galera, e vamos nessa Galera, apresento pra vocês a UniTV Uma plataforma de filmes, de séries, desenhos animados E dos seus animes preferidos E a UniTV, galera, conta com uma aba aqui de jogos Também de TV com mais de 500 canais em 4K E também com o HD E também, galera, conta aqui com uma aba de destaques Onde tem os melhores filmes e séries É isso mesmo, tem até a série do One Piece Olha que legal, galera E lembrando, galera, que você pode baixar na sua TV No seu celular E corre, galera Clica no link da descrição E também nos comentários fixados E vem assistir sua série e seus filmes preferidos Vamos lá, vamos tirar uma fruta rapidinho, galera Aí depois a gente vai lá E vou mostrar pra vocês se vai ter alguma coisa Alguma novidade sobre a atualização É isso mesmo Vamos vir rapidinho aqui Porque eu quero ver se eu vou pegar aqui uma fruta mítica Pra vocês Porque as frutas que eu pego São pra vocês Galera, se você ainda não se inscreveu E se você ainda não deixou o like no vídeo Deixa agora, tá? Se inscreva, ativa o seu sininho Deixa seu link do Roblox Para você participar de sorteios aí de frutas É isso mesmo, ó Vocês podem ver A gente pegou a fruta diamante Não é uma fruta boa Em vários vídeos eu tô pegando fruta mítica Mas hoje não deu muito certo E tá aqui, galera Frutas incríveis aí pra vocês Pra gente fazer sorteios, tá? E nesse vídeo, galera Eu vou fazer sorteio de uma fruta buda pra você É isso mesmo Então, bora lá, galera Vamos partir aí rapidinho Epa, você não viu algo que tem na loja, né? Porque dá tempo que você pega rapidinho, ó Vamos vir aqui rapidinho E vamos ver o que tem na loja Coisa rápida Pra gente partir pra esse código incrível Falta 51 minutos pra atualizar Então vai vir fruta nova daqui a pouco E parece que não tem fruta muito boa Aqui tem a light de novo, né? E a gelo, beleza? Então é isso Vamos lá rapidinho, galera Pro canal do ADM E vamos pegar esse código incrível E beleza, galera Já tamo aqui no canal do ADM É isso mesmo E como vocês podem ver, ó Tem aqui o novo código Tá vendo aqui, ó Cod Bloxfruits ADM E aqui, galera Vai ser uma batalha do ADM Versus YouTube Os YouTube famosos aí Tá, galera? Vários YouTube aí Que gravam Bloxfruits Mas o que importa aqui É o código pra gente Vamos ver um pouquinho desse vídeo aqui Eu vou crescer aqui Só pra gente ver se tem alguma coisa Sobre a atualização, tá, galera? Então vamos lá Vamos prosseguir aqui, ó Round 1, 2 É isso? Foi muito rápido Mas vamos pulando aqui Vamos pular aqui pra gente ver A batalha Tá aqui, ó O Kit Game, galera Como vocês podem ver Ele é um YouTube famoso aí, ó E como vocês podem ver Eles tão tendo uma batalha em alto mar Isso mesmo De barco, de navio, né? Vamos dizer aí, ó E a galera Estão derrubando o navio do outro, ó Que guerra, galera Que briga Insana aí do ADM Com o YouTube Isso é muito gratificante, galera De ver, tá, ó Vários, ó Tá vendo, ó E tá aqui, ó Vocês podem ver o ADM Tá aqui Derrubando vários navios aí, né? Com certeza O dele deve ser mais brabo aí, né? E olha isso, galera O Kit Game aqui Já querem derrubar aqui O ADM Ó, é bagaceira aqui, galera Tem outros YouTubers aqui Mas eu não conheço, tá, galera? Pelo que eu vi aqui Eu não tô conhecendo alguns Mas é isso Vamos prosseguir aqui Vamos ver se a gente acha Esses caras aqui, né? Vamos ver aqui, ó Ó os caras aí, ó Os YouTubers aí Pegando os barcos aí Pra ir pro PVP Insano aí Tudo raça V4, né? Brabo demais E galera Comenta aí Qual desses YouTubers aí Que vocês conhecem também aqui Eu acho que Eu creio Que são todos gringos, né? A maioria deve ser gringo aí, né? Então vamos lá Vamos pular aqui pro código Cadê o código? Round 1 E... Tamo pulando aqui Cadê esse código? Ó o Ceabiche, galera Olha que da hora Nossa, o tanto de Ceabiche, velho Certeza que foi o ADM E é isso Olha o tanto de Ceabiche, velho Que loucura Olha isso Galera, que irado O Kit Game tá sorrindo aqui Porque, tipo, é incrível isso aqui, né galera? Olha o tanto Você passa duas horas pra achar um Ceabiche E do nada aparece 30 30 Ceabiche aí Derrotando a galera tudo aí, né? Mas beleza Já passou aqui Eles pularam a parte E vamos lá Eles tão trocando tiro aqui, ó São piratas, galera Então vamos lá Vamos prosseguir Cadê o código, galera? Não tô achando o código Vamos pular aqui O código deve ter por aqui, ó Vamos pular aqui Beleza Olha lá Ah, tá, galera Olha lá, ó Tá vendo que são aqui, ó Vamos se dizer 3 ou 4 São 5 barcos versus 5 barcos, entendeu? Deve ser isso Muito irado, galera Gostei, ó Vocês viram lá que é 5 contra 5? Muito bom, né? Então vamos prosseguir aqui, ó Já vou pular uma parte boa Pra o vídeo não ficar muito grande, né? Então vamos lá Beleza Cadê o código? Não tô achando, galera Não tô achando Beleza Tá por aqui, ó Tá por aqui Ó, ele deu pause Então o código vai ser anunciado agora Vamos ver o código O código é o quê? Ship Battle Deve ser isso, galera? Eu não sei ler inglês Mas deve ser isso Então já copia esse código Pelo que eu vi nos comentários aqui Do canal aqui do ADM Parece que é 20 minutos do BruxP, tá? Então já usa esse código aí, galera Deixa o like no vídeo E é isso Ele deve estar falando alguma coisa aqui Mas tudo em inglês, tá? Mas é isso Eles continuaram E vamos pular um pouco mais pra frente Pra ver se acha mais alguma coisa E tá aqui, ó Final round, né? Tá o final da briga aqui, ó Aí a galera, ó Tá vendo, ó São 1, 2, 3, 4, 5 6 barcos Versus a galera da marinha, né? Deve ser isso aí Beleza Versus os marinheiros Então vamos lá, ó E aqui não tem nem quem sabe Quem ganha aqui, galera Eu pulei o vídeo todo Mas é isso Se você quiser assistir, tá? Aí pode entrar no canal dele pra assistir Beleza? O vídeo completo aí Pra ver quem venceu E vamos lá Vamos continuar o vídeo, galera E galera Se você já usou o código Deu sucesso Deixa muito like no vídeo, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Com certeza Peraí Ó, vamos ver aqui Não tem nenhum cara do balte forte Pra tomar meu balte, né? E... Mas eu sou um carinha Eu sou um cara meio forte, galera Eu tenho aí a raça V4 Mas não tenho todas as engrenagens, então Mas é isso Vou estar tentando pegar Ou eu vou estar pagando alguém pra pegar, tá, galera? Porque é muito difícil pra pegar Mas é isso Ou eu pego algum amigo aí Um inscrito pra me ajudar a pegar as engrenagens Beleza? Então é isso Vamos partir pro Mega Sorteio Lembrando todos os códigos aí em seguida Era pra fazer o sorteio, galera Da Buda, beleza? Da Buda e da Blizzard Vamos fazer o sorteio da Buda e da Blizzard, vamos? Então eu vou fazer o sorteio da Buda, beleza? Agora E depois eu passo todos os códigos atualizados Pra quem não pegou E depois eu faço o sorteio da Blizzard Belezinha? Combinado? E deixa muito like pra gente fazer esse sorteio amanhã Se eu não me engano, galera Tem uma fruta da Dominion que tá sobrando Que a gente pode fazer aí Se você quiser, deixa muito like E é isso A gente pode fazer o sorteio da Dominion ou da Veneno, tá? É isso mesmo Tem outra Veneno lá na minha conta Patrizion E a gente pode estar fazendo o sorteio Então Bora que bora, galera Boa sorte Quem não ganha não fica triste Porque todo dia tem sorteio Então é isso Vamos lá, galera Todos os códigos atualizados E bora que bora Tchau 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 Tchau